Música Música Não curar a sala, a sala, a sala. Quando a minha carreira tem uma atendida para curar a sala. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula. A sala de aula é uma atendida para curar a sala de aula.